Roubo de defunto em cemitério aqui da capital. Que história cabeluda é essa, Marcio? Boa tarde. Muito boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, Passaia. Nós estamos no cemitério do Boqueirão e a história é muito maior do que a gente imagina. Maior do que simplesmente um roubo de cadáver, como já nós noticiamos aqui outras vezes, que seria o vilipêndio, né? Quando um cadáver é violado. Na verdade, a história aqui, ela envolve o crime organizado. A gente vê ali, ó, o caixão de um homem que foi sepultado ontem. Esse homem se chama Misael Teodoro. Ele morreu naquele tiroteio que aconteceu no Pilarzinho, na noite de sábado. Ele foi vítima de um tiro de fuzil. E a informação que a Delegacia de Homicídios, ou melhor, a Divisão de Homicídios, deu ontem, durante uma entrevista, é que o Misael, supostamente, havia denunciado um assalto a banco, aquele banco que foi assaltado lá na cidade de Palmeira. Por conta disso, como eles chamam na criminalidade, ele foi considerado um X9. E aí ele foi assassinado. Ele e um outro homem. Esse corpo estava sepultado aqui. Ele foi arrastado, segundo a medição que foi feita pela polícia, por mais de 300 metros, Passaia. Ele foi puxado, como se fosse esquartejado. Eu vou ficar de costas um pouquinho aqui para mostrar para vocês por onde ele foi arrastado. Ele foi retirado ali daquele corredor e foi levado por este corredor aqui até o final do cemitério. Lá no muro, parecido com esse aqui, o muro que faz fundos do cemitério, eles montaram uma espécie de andaime. Colocaram o andaime aqui e tentaram jogar o corpo por cima do muro e por cima também dessa espécie de arame farpado. Mas eles não conseguiram. Por algum motivo, isso tudo aconteceu hoje cedo. Por algum motivo, o corpo foi deixado e ainda está lá. Agora, a dúvida é a seguinte, né? O que fariam com esse corpo? Segundo a delegada Aline Manzato, da Divisão de Homicídios, provavelmente esse corpo seria usado como um troféu, exposto talvez nas redes sociais ou fotos e outro tipo de situação que seria denegrir mais ainda o corpo, esse cadáver, e mandar para os líderes de uma facção criminosa ou coisa que o valha, Passaia. Olha o que acontece em Curitiba, é a noite. E bandidos aproveitam toda essa escuridão para tentar roubar um corpo aqui do cemitério. O Márcio Barros agora tem mais detalhes. Na verdade, não são só ladrões, né, Márcio? São assassinos. É, a história ainda está sendo desvendada, Passaia. É verdade que o cemitério do Boqueirão, ele é bem grande. E casos de vilipêndio, a gente já registrou aqui em outras ocasiões. Inclusive, no final do ano passado, uma mulher, uma senhora, que morreu vítima de causas naturais, né, ela estava sepultada numa dessas gavetas aqui e ela foi retirada para fora. Mas aí é um vilipêndio, é um crime comum. Agora, esse caso de hoje do Misael desperta várias linhas de investigação para a divisão de homicídios. Uma delas é essa briga da facção criminosa entre os integrantes da mesma facção. Porque, supostamente, o Misael seria um X9, como eles chamam na linguagem do crime. Um cagueta. Teria denunciado quem teria participado desse assalto ao banco lá em Palmeiras. No entanto, surgem outras linhas de investigação. Que eu vou te pedir para, de repente, não mostrar muito lá, mas só para mostrar o andame que foi colocado lá. O corpo está do lado, mas a gente vai mostrar o andame que foi colocado para tentar colocar o cadáver para o lado de fora. Outras linhas de investigação, Passaia, é que o Misael, ele cometeu vários crimes e, segundo a divisão de homicídios, ele é suspeito de vários homicídios ali na região do Pilarzinho. Então, quer dizer, tinha muitos inimigos que poderiam querer se vingar dele mesmo após a morte. Isso atingindo a família e outros integrantes dessa facção criminosa, Passaia. Márcio Barros está no local ao vivo, ele já furou mais informações e agora vai poder contar para a gente um pouquinho melhor sobre o que aconteceu, Márcio. Exatamente, Passaia. Tudo aconteceu aqui no cemitério do Boqueirão. O corpo foi encontrado aqui, ao lado daquele muro, como eu te falei, e o caixão, o túmulo onde ele foi sepultado, eram uns 300 metros daqui. Ele foi uma espécie de esquartejado até aqui, chegou bastante estragado. Só que é o seguinte, a perícia informou que o cadáver, eles não conseguiram jogar o cadáver para o outro lado do muro e ainda tentaram incendiar. Então, parte do corpo foi incendiado. Extremamente terrível essa história. O cemitério do Boqueirão é bastante grande. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que é o maior aqui de Curitiba. E aqui atrás do cemitério, Passaia, tem um terreno baldio. Esse terreno aqui é da prefeitura. E segundo a Guarda Municipal e outros colegas que estavam conversando aqui com a gente, aqui serão feitas outras gavetas para colocar outros corpos aqui, uma extensão do cemitério. Aí a polícia veio até esse terreno baldio, exatamente onde estava o corpo, e aí descobriu aqui atrás desta árvore com algumas plantas ali, algumas folhagens, que aqui estava tudo pronto para eles receberem o cadáver que seria jogado do lado de lá por cima desse aerame farpado. Aqui a polícia recolheu dois bonés e uma mochila. O que tinha dentro dessa mochila e de quem eram esses bonés, a polícia vai investigar. Ou seja, tem algumas pistas aí para continuar essa investigação, Passaia. Ok, Marcio. Não querendo mudar de assunto, aproveitando só, Prefeitura, vocês perceberam como é que está o mato em volta do cemitério ali? Manda alguém hoje para roçar lá, que negócio está feio, hein?